Música Olá, boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Hoje a movimentação foi intensa nos principais cemitérios aqui da capital. No São João Batista teve sepultura que pegou fogo. De acordo com as autoridades, 500 mil pessoas visitaram os entes queridos desde a última sexta-feira. No Tarumã e Nossa Senhora Aparecida, na Zona Oeste de Manaus, o movimento foi intenso. José veio visitar o túmulo da filha. Mesmo depois de 20 anos, a saudade ainda é grande. A saudade cada dia que passa aumenta mais, né? A gente, eu venho aqui de vez em quando, aqui, quando sábado quase eu venho aqui com ela, porque a saudade é bastante. A Nonata tirou o dia para dedicar a mãe e a filha. Com carinho, ela decorou a sepultura com flores do jeito que elas gostavam. Minha mãe gostava de cravo, minha irmã já gostava de orquídeas, de cerejeiras. Do lado de fora, trânsito complicado. O Manaus Trans alterou alguns retornos para garantir a segurança. 40 agentes auxiliaram o fluxo de veículos na área. No Parque Tarumã, desde 4 horas da manhã, foi delimitada a área de estacionamento. Com a abertura de portões, foi criado pontos de travessia segura para os pedestres. Quem utilizou no transporte coletivo, aprovou o número de linhas. Foram três a mais do que o normal. Colocam mais ônibus na rota, né? Eles colocam outros ônibus em outras linhas, mas tá bom. Por aqui também, muitos vendedores de flores. E apesar do alto número de visitantes, as vendas não foram boas. O pessoal tá pechichando muito e não tá cobrando. Aqui no cemitério São João Batista, um dos mais tradicionais aqui de Manaus, também não foi diferente. Desde as 8 horas da manhã, a movimentação já era bastante intensa. Os ambulantes tomaram conta das calçadas. Apenas 3 reais é o macio da vela, você leva 2 macio por apenas 5 reais. Seu Francisco chegou cedo para homenagear um amigo. Saudade, muito grande. Isso aí era um irmão que eu tinha. Algumas pessoas decidiram acender as velas ao lado dos túmulos. Um deles pegou fogo, mas logo em seguida foi apagado. A Secretaria de Limpeza Pública colocou 400 trabalhadores nos 6 cemitérios aqui de Manaus. Terminando a demanda de visitação, a gente já entra com nossas equipes para fazer uma arrastão de limpeza para que a cidade amanheça, os locais onde estão em cemitérios amanheçam limpos, como tem que ser. E agora à noite foi realizada a tradicional missa campal no cemitério São João Batista, zona centro-sul. Quem tem os detalhes é o repórter Diego Cativo. Boa noite, Amaral. Pois é, a última missa de finados celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, reuniu aproximadamente 500 pessoas. Aqui na Avenida Maceió, um palco e uma pequena capela foram montados para a celebração que já é realizada há 25 anos e dura em torno de uma hora. Sobre a questão do trânsito aqui próximo ao cemitério São João Batista, as avenidas Boulevard e Amaral continuarão interditadas logo depois da missa por conta aqui da limpeza do local. Eu volto com você aí no estúdio. Um jovem foi executado neste domingo na Compensa Zona Oeste da cidade. As câmeras de segurança de uma loja de conveniência flagraram tudo. Nas imagens, a vítima está de rosa. Luciano Chacal, de 19 anos, estava neste bar quando viu os suspeitos. Foi quando decidiu se esconder na loja de conveniência. Os executores foram atrás. Eles dispararam contra o jovem. Mas os tiros não foram suficientes para matar Luciano. Foi quando os acusados levaram ele para outro local. O corpo da vítima só foi encontrado horas mais tarde em um matagal na rua Bombeamento, também na Compensa. De acordo com a polícia, o crime tem características de acerto de contas. Segundo informações dos funcionários da loja de conveniência, além de Luciano, outra pessoa foi baleada. Era um cliente que entrou no local junto com os suspeitos. Ele ia até o caixa eletrônico e acabou levando um tiro na perna. Ele é este rapaz que está de azul. Depois que os assassinos vão embora, ele se arrasta e pede ajuda. A vítima não identificada foi atendida pelo SAMU e passa bem. O crime deixou os funcionários assustados. Dá um certo medo mesmo de trabalhar, porque a falta de segurança tem. Às vezes a gente não espera que acontece como aconteceu essa noite. E vamos supor que acontece um assalto ali e o pessoal vem correndo, entra no local onde se encontra, aberto na posição para se esconder. Pode ser refém de uma situação dessa aí. Um médico foi encontrado morto dentro do carro dele no Armando Mendes, zona leste de Manaus. A vítima foi morta com três tiros no peito. Egídio Correia, de 37 anos, foi encontrado no banco de trás do próprio carro. O veículo foi abandonado na rua Eixo Norte. Por volta das 10h30, a viatura 6361 estava fazendo patrulhão na área e encontrou o veículo abandonado. Foram fazer a verificação e encontraram o corpo do cidadão. De acordo com a polícia, o médico oftalmologista teve o celular roubado. O som do carro também foi levado. Egídio foi morto com três tiros a queima-roupa. O crime tem indícios de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso para dizer o que realmente aconteceu. A vítima era natural de Roraima, mas morava aqui em Manaus. Segundo informações, Egídio trabalhava em uma clínica no centro da cidade. Mesmo sendo o último dia do feriado prolongado, teve muita gente que ainda aproveitou para deixar a cidade. Durante a manhã de hoje, muita gente passou pela barreira em direção às rodovias AM-010 e BR-174. Não deu para ir antes? Não, não, não. Não, não deu para ir antes, porque a gente tem outras obrigações. Mas se não deu tempo antes, não tem problema. O que não pode é deixar de aproveitar o feriado. Não é mesmo, Denise? Último dia do feriado prolongado, ainda dá para aproveitar? Dá, dá sim. A gente dá para aproveitar. A gente está vindo lá de um balneário que está lá fechado. A gente vai tentar aproveitar aqui na estrada ainda alguma coisa. No fim do dia, mais de 5 mil carros devem passar pela barreira de volta a Manaus. Na ponte do Rio Negro, a expectativa é a mesma. Por isso, a polícia militar reforçou a fiscalização. A expectativa de reforço nas barreiras. As MTs estão no retorno, fazendo as abordagens. E o cidadão que esteja no estado de embriaguez alcoólica tem que se preocupar. Porque se for pego, com certeza ele vai ser penalizado. Esta edição do Boletim em Tempo termina aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.